E aí meus amigos, segue meu canal com mais um vídeo aqui na criação E hoje, trazer um vídeozinho bem simples aí, respondendo algumas perguntas Sobre os periquitos Mas antes, quero estar lembrando a vocês Comecei a campanha aí, ontem, ontem é ontem Pra tentar conseguir comprar uma fêmeazinha Já recebi algumas doações, né? Como eu falei, não importa o valor, né? O que importa é a união A união é que vai fazer a força Como eu falei, pode doar aí de um real, dois O que você tiver e poder ajudar, será bem-vindo Pra gente estar tentando comprar um periquito inglês A gente já tem 17 reais na conta Já chegou algumas doações ontem E já bateu os 17 reais, né? A meta é chegar a 130, pelo menos próximo disso, né? Chegar aí pelo menos próximo dos 130 Já dá pra gente comprar aí Uma fêmeazinha, vocês podem ver, só tem uma Aquela que tá lá em cima, ela tá com a perninha machucada E eu resolvi colocar ela aí Que fica mais quietinha É melhor do que lá no viveiro E aqui ela tá mais, né? Machucou o pezinho Ela já tem uma certa idade Eu deixei ela quietinha aí Tá os dois machinhos, vocês podem ver, fogoso Mas só tem uma fêmeazinha Única fêmea, né? E eu tava querendo, em busca de comprar Outra fêmea Pra poder formar uma criaçãozinha de inglês Como vocês sabem, lá no viveiro Tem uma baia só dos machos, de australiano E uma baia só das fêmeas É um descanso que eu tô dando as aves A partir de agosto, lá pro meio de agosto Eu começo a fazer a reprodução dos australianos novamente Então tá separado Porque tá nesse descanso E o que eu quero fazer é o seguinte Aquela baia menor eu vou desocupar Vou deixar desocupada ela Vou tirar os machos de australiano Então assim Se eu conseguir comprar, né? Vou batalhar, fazer a campanhazinha aí Até agosto, setembro Vamos tentar juntar esses 130 Pra gente comprar uma fêmeazinha E poder fazer uma criação lá no viveiro Só de ingleses, né? E quero soltar esses três Mais uma suposta fêmea Pra ficar na baiazinha lá tranquilo Ou se não, crio aqui mesmo Nesse viveirinho É um viveiro espaçoso, ó E até bom que fica as asas mais próximas aí E fica mais fogoso E isso daí, gente Essa campanha É justamente como eu falei Doa quem quer Não tô forçando ninguém Antes que ficam aí Sempre tem os críticos São os que menos ajudam Estão ali só pra tá criticando Então a campanha é só pra quem quer doar de coração Quem realmente gosta do GV E quer tá contribuindo A gente batalhar Pelo menos chegar próximo ali do valor Como eu falo pra vocês Se tivesse dinheiro sobrando Eu não ia tá aqui fazendo campanha Eu não ia tá aqui divulgando Nem pedindo nada Eu mesmo quando eu quero Vou lá, compro E trago a amostra pra vocês A criação Como eu falo pra vocês direto O canal é mais pra tá amenizando os gastos Eu gasto aí Só de painço É uma base de 90 reais por mês Quanto eu ganho no YouTube? Eu ganho 120 130 por mês Então pra vocês verem Só de painço Eu gasto 90 reais Vale a pena tá gravando? Se eu fosse pensar por esse lado Eu já tinha parado de gravar Já tinha parado de criar Mas só que é uma questão que eu gosto Eu gosto de tá aqui Fazendo meus vídeos Gosto de tá tirando dúvida Gosto de ver o carinho Que a galera tem Então assim É algo que me deixa bem Não é questão por dinheiro não Porque se fosse por dinheiro Eu já tinha parado Como eu falo Só do painço O que eu gasto por mês É uns 90 reais O canal gera 120 130 por mês Então é algo que você vê Só o painço É praticamente O que eu ganho no YouTube E a medicação que tem que comprar E as outras sementes Um alpiste Um girassol As verduras Então assim Só quem cria Sabe realmente O quanto gasta O quanto é a despesa Eu tô até negociando Com coração partido Mas essa calopsita aqui Eu tô tentando negociar ela Como eu falei pra vocês Minhas calopsitas ali Eu tenho Se eu não me engano É 5 E eu quero deixar apenas 6 Ficar 3 machos E 3 fêmeas Essa outra aqui Eu tenho certeza Que ela é uma femezinha Então Quero deixar ela E essa daqui Também tá parecendo Ser uma fêmea Mas aí Como eu tô falando Pra vocês A despesa tá grande Né A despesa tá grande É E eu tô negociando ela Tá quase Quase certo O negócio Né Vou vender ela aí Pra tá me ajudando Né Um pouquinho Nas despesas Da ração Então Vocês podem ver Crê bem mansinha Dá uma pena Você vender Mas infelizmente É o que acontece Você tem que desfazer De algumas aves Pra tá tentando Manter a criação Né Então gente Campanha tá rolando Já juntei um casal aqui Um casalzinho A mãe que tava batendo Nos filhotes Arrancando as penas Porque ela queria colocar Né Já juntei com esse machinho aí Bora ver o que é que vai sair Né Eu acredito que vai sair Uma mutação bem legal Dos dois Né É um machinho novo Fogoso Já tão acasalando Na hora que eu coloquei Já começaram a acasalar Por que? Primeiro porque a fêmea Tava em descanso Né Já tava em descanso Separei lá dos filhotes Do macho E segundo O macho também tava separado Né Das fêmeas Então deixei um intervalo aí De um mês aí Praticamente Os dois separados Né Fêmea com fêmea Macho com macho E quando você coloca as aves junto Eles tão fogosos Eles tão com vontade De acasalar Então gente A aceitação foi muito rápida E é um casal que eu formei agora Né O machinho dela Ainda tá lá em cima Na parte da Lá de casa Né Na parte de dentro da casa Por conta do frio Deixei lá reservado Cuidando Do filhotinho E É um casal novo Formado aí Pra você ver Já teve aceitação Já Já tão dentro da caixinha Já tavam cruzando Então logo logo Vem ninhada aí E bora ver Qual vai ser a mutação Né Aqui vai ser bom Porque vai entrar Pro mês de agosto Né A ninhada deles Aí já vai tá Um pouco mais quente Perdi muito filhote Nesse tempo frio Mesmo colocando Cobrindo Ó Como vocês podem ver Ainda tá aqui ó Os cobertor Lá nos viveiros Eu saio cobrindo Tudinho É um trabalho danado Mas tem que ser feito E aqui tá os ingleses Né Como eu falei A campanha tá rolando Vou deixar fixado aí O pix Quem quiser ajudar de coração Pode botar aí Dois reais Um real O que tiver O que vim No coração Será bem aceito Aqui E acredito que é a corrente Maior É que faz a força Não o valor Mas a corrente Se cada um doasse Pelo menos um real A gente chegava rapidamente É no valor Pra gente trazer A fêmeazinha O mais rápido possível Mas É aquele negócio Como eu sempre falo Cada coisa no tempo de Deus A batalha não para Vou ficar sempre aqui Na luta E manter a criação Confesso Que quando o preço Da ração sobe Bate aquele desânimo Já pensei Pensei várias vezes Em dar um tempo Como você vê Se você procurar no Youtube Você vê muitos criadores De porco De gado De galinha A maioria tá dando Uma parada na criação Por que? Ração cara Milho caro Sementes aí Tá muito caro Então assim Não dá pra você Às vezes Tá lucrando Ou mantendo a criação E o correto É você dar um tempo Até que os preços Voltem ao normal Né? A casa de ração Eu levei 10 periquitos Naquela época Pra vender Eu fui esses dias Né? O nosso amigo do O Aí Fez um pix Pra comprar ração Fui lá comprar ração E ainda tinha 5 Dos 10 que eu levei Pra você ver Não tá tendo saída Na minha cidade Né? As aves estão paradas E é como eu conversei Com o vendedor lá Ele disse que não tá tendo Tá O mercado tá ruim Tá fraco Né? E eu expliquei Eu digo Não, mas O problema O problema não é nem a questão Do mercado É a ração Né? Os periquitos Como é que você vai Comprar uma ave Tendo a ração Comprando o quilo A 12 reais Só um país A 12 reais Ao pisco A 14 Então muita gente Tá deixando de comprar As aves E quem sai prejudicado É a casa de ração É o pequeno criador Que como eu aqui faço Minha criaçãozinha Tempo vender E a gente fica Meio naquilo Né? Até tô sustentando um pouco A reprodução Justamente pra poder Não aumentar Né? Aumentou a criação Aumenta os gastos Então dei uma paradinha E pra tirar uma dúvida Gente Também aproveitar o vídeo Já que a gente tá conversando aí É... Ultimamente Eu vejo muitas perguntas A respeito É... Sobre as fêmeas Tá jogando os ovos fora A fêmea tá comendo A casca do ovo Então Ultimamente Muitas mensagens Aqui repetidas Sobre isso E eu vou estar esclarecendo Né? É... Tem uma resposta pra isso Né? Eu vou tentar resumir O mais rápido possível Porque o vídeo já tá ficando longo Então gente Tem uma resposta pra isso Né? Por que a fêmea Ela joga o ovo fora? Por que ela come a casca? Então gente Existem aí alguns motivos Né? Um deles É o estresse Né? Você pode ver A ave Às vezes Ela tá estressada E acaba meio que Despejando Esse ovo Né? E muitas vezes Você não sabe O que pode ter acontecido Pra ela ficar estressada Né? Aí tá a burguesinha Esse canto delas É muito bonito Então gente Uma roupa Mas dificilmente Tem passagem de gente Aqui Nesse espaço Que as aves ficam Então Mexer na gaiola Pessoas toda hora Olhando Abrindo caixinha Muito barulho Isso acaba estressando A ave E do nada Tem a noção Tem a noção ali Do que acontece É igual a galinha A galinha Ela fica chocando No ninho De repente O ovo estraga E ela vai Abandonando o ninho Os ovos Tudo goro Então a mesma coisa O passarinho Ele conhece Quando o ovo tá bom Quando não tá E acaba descartando E a terceira E última hipótese Gente É que a maioria Das vezes É a fêmea Comendo a casca Ou o macho Comendo a casca do ovo Por que ela come A casca do ovo? As aves Elas ficam presas Nas gaiolas E não tem como Conseguir o cálcio Né? Então o certo É que o dono O criador Ele forneça Um período de cálcio Tanto como líquido Né? Tem ele líquido Também como tem A pedrazinha de ciba Tem a pedra de cálcio Muitas vezes É feita com gesso Né? E E é isso que acontece Né? Muitas vezes Você não sabe Tem gente aí Que tira uma ninhada Atrás da outra Sem respeitar O descanso da ave Né? E com isso Ela tem um desgaste Tremendo ali Colocando aquele ovo Tendo aquele Aquele desgaste Né? E acaba meio que Precisando Repor E o criador Não faz isso Então o que a ave faz O único método Que ela tem É comer Né? Essa casca do ovo Para poder estar repondo Essa Esse cálcio Que ele perdeu Então gente Esses três motivos aí São os três motivos aí Mais fortes Né? Que você tem aí Na criação Que ela pode estar dispensando Esse ovo Ou estar comendo a casca Então acredito Então acredito que seja Uma dessas hipóteses aí Ou estresse Né? E uma dessas daí Que está acontecendo Na sua criação Aí você tem que Investigar E ver Lembrando Se for a falta de cálcio Fazer um tratamentozinho E ter cuidado Porque também O excesso de cálcio Acaba deixando A casca do ovo dura Né? Que se chama Calcificando E acaba que Os filhotos Não conseguem sair Eles não conseguem Romper essa casca E acaba morrendo Dentro do ovo Então gente Espero ter esclarecido Algumas dúvidas Né? Como vocês podem ver Ó Como eu falei pra vocês Estava um macho Junto com os outros machos E as fêmeas Com outras fêmeas Um mês de descanso Praticamente Juntei Ontem Vocês podem ver Acasalaram Ontem mesmo Já vi o macho Acasalando aí E o que aconteceu A fêmea já acasalou Já está Raspando a caixinha Estou só escutando ela Aqui dentro Ó Comendo a caixinha Porque É o processo Como eu sempre falo Pra vocês Formou o casal Eles Vai ficar um macho fogoso Cantando pra fêmea Logo em seguida Eles começam a acasalar A fêmea começa a raspar A caixinha E daí Vai vir os ovos Como eu vou saber Quando vai vir os ovos Quando Você olhar Embaixo da fêmeazinha E tiver a cloaca dela Inchada E peladinha em volta Então Ou ela vai estar colocando Ou ela vai estar Próxima de colocar Esse ovo Casalzinho Formado Tem uma Uma expectativa Muito forte Nesses dois Aí Né Esse daqui é um machinho Aí que eu tenho pouco Só tenho esse E o pai dele Que tá lá no viveiro Né São machos antigos Aí da criação É uma raça Que já vem Da minha lutina Que foi uma das primeiras Que começou A criar E pra não perder A genética Bora cruzar ele aí Com a que veio Né Nosso amigo aí do ouro Nosso amigo Henrique Bora cruzar ela aí Já que é uma cor diferente Pra tentar tirar Álves diferentes aí Mutações aí Diferentes Bora ver o que vai sair A gente só sabe Cruzando Então meus amigos O vídeo de hoje Foi esse Esclarecendo aí Um pouco Tirando algumas dúvidas E lembrando aí Da nossa Campanha aí Pra bater a meta Com certeza Se chegar pelo menos Próximo do valor Das aves Eu vou fazer de tudo Pra comprar Nossa femezinha De inglês E tentar fazer Uma criação Tirar dúvidas Mostrar o dia a dia Pra vocês E é isso daí Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir